Eu te amo Quantas madrugadas eu passei acordado Fazendo plano sem ninguém do meu lado Imaginando que o dia tá pesado Hoje vocês me olham e acham que isso foi fácil Mas te digo que eu sou abençoado Que é pra ser meu, tá muito bem guardado Acordei feeling blessed Might as well read the best Corta o papo e pega o cash De 50 mil na minha bag Pente ver se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso quero sex Hoje todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha Lamborghini Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô riquinho Nem me cê pode apostar Nunca canso de trampar Eu tô sonhando sei lá Já vivo um sonho se pá 23 o meu corre mantendo a conduta Desde menor eu vou na minha luta Não vou me vender igual cês filha da puta Pra subir na vida eles perdem a postura Eles não cola com a gente Lealdade cê não entende Olha o brilho no meu dente Sei que cê acha atraente Mas tô vivendo pra ver meus irmãos ricos Entrar na frente cê vai correr perigo Que é meu mal mas cê paga de amigo Nós tá lucrando e assim eu prossigo Cash, cash, multiplico o cash Já usei muito cálcio mas eu tô de Rolex E por onde eu passo elas me perseguem Falam que me amam só porque eu tô fixe Acordei feeling blessed Might as well hit the dash Corta o papo pego o cash 50 mil na minha bag Pente vê se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso quero sex Sem compromisso quero sex Hoje toda só quer dar pra mim Comfortável na minha lamborgue Só que das antigas nada bem assim Só dá mole que hoje eu tô rique no rim Quase a boca Meu Deus, o chacau é de idiota, mano O que que você consura? Pra você ficar dentro do chacau Tem como recuar, gente? Ai, que recua Sim, mano